A gente está em uma das unidades da Pé Sem Dor para mostrar um pouquinho para você como é o atendimento para que possa ser confeccionada uma palmilha dessa exclusivamente para você, porque é personalizado. Tudo sob medida. E isso combate o quê? As dores que você tem nos pés, tornozelos, joelhos. Conta, Lucas. A gente está falando de problemas como joanete, esporão de calcânio, facite, plantar, quem sofre de pé chato ou pé cavo. Tem que vir aqui na Pé Sem Dor para a gente entender o que está acontecendo. Essa daqui é uma das avaliações, é o resultado de uma das avaliações de baropodometria. Essas zonas vermelhas é onde a pessoa está botando mais pressão do que devia colocar. Tudo isso é identificado em equipamentos importados. Um dos outros equipamentos, Cátia, vamos mostrar. É o scanner 3D, tecnologia de ponta que examina como que é o formato do seu pé. Será que você tem o pé chato, como eu disse no início, ou a curvinha do pé é mais alta do que deveria ser? A joanete. A joanete. Tudo isso é analisado com o resultado. Olha, palmilha é feita sob medida para cada necessidade. E serve para todo tipo de calçado. Você que pratica esporte, você que tem uma vida mais executiva, a mulher que usa salto alto, quem usa muito chinelo. As crianças também. Você que está querendo se preparar agora para o verão, o calor está chegando, não consegue usar calçado fechado, quer usar um chinelo, aqui na Pé Sem Dor a gente também confecciona a solução sob medida de acordo com a sua necessidade. 50 unidades, viu? Olha isso, gente. E ainda pagamento facilitado, Lucas. 12 vezes sem juros, tem desconto. No segundo passo, se você optar em levar mais uma palmilha, não dá para perder essa oportunidade. 433-8883. Telefone está na tela, WhatsApp também. 966-544-1212. Não perde essa oportunidade. Que tudo isso começa a partir da avaliação. Então você vai ligar agora para agendar, para combater definitivamente essas dores que tanto te incomodam. Às vezes você sente aquela dor e não sabe nem porquê. Verdade. Está aqui. Sinais que, olha, calos, bolhas, aquele incômodo no fim do dia. Pega o telefone agora para ligar para Pé Sem Dor. Telefone de novo? 433-8883. Pé Sem Dor.